Seca o pé aí, tá muito bem. Vamos ver, vamos ver. Espira bem. Bota a mão no ombro. Quero 50 agora. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 braços. 3, 4, 5, 5, 7, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 49, 40, 53, 44, 45, 56, 46, 42, 49, 50, Opa!